O que são essas cabines? É assim, os cineastas mostram os filmes pra ele e ele dá a opinião dele. Ele dá a opinião dele? Do jeito dele, é claro. Um aceno de cabeça é bom. Dois é muito bom. Só houve uma vez em que ele esboçou um sorriso e foi para o James Cameron em 1997. Se ele não gostar, diz não com a cabeça. E é claro que ele sempre pode entortar a boca. Então, só porque ele entortou a boca, eles vão mudar todo o multiverso Marvel e DC? Você ainda não entendeu, não é? A opinião dele é a única que importa. Numa distribuição. TV Lume. O Diabo Vai ao Cinema. Versão brasileira. Herberto Ricardo Belo. Emílio. Emílio. Ah, aí está você, Emílio. Quanto tempo eu terei que chamar o seu nome? Na verdade é Andréio, mirando. Meu nome é Andrioso, mas todo mundo me chama de Andréio. Ah, detalhes sobre o seu nome não me interessam. Eu quero uma nova cópia em mídia física do Titanic, 1997. Ou certo, vou buscar nas lojas americanas. Você caiu e bateu com a cabeça? As lojas americanas não vendem mais mídia física. Venderam a alma para o screening. Ou... Ah, perdão. Então eu vou pedir pelo aplicativo que ainda tem algumas unidades lá. Emílio, eu tenho todos os exemplares lançados em DVD e Blu-ray do Titanic. DVD simples, legendado. DVD duplo, dublado. Blu-ray simples, Blu-ray 4, Blu-ray 3D. Eu quero uma nova cópia de um Titanic em VHS. O VHS duplo. VHS dublado. Dublagem clássica, Herbert Riches. Em que Danton Mello faz a voz ao Leonardo DiCaprio. E Mônica Ross faz a voz à Kate Winslet. Mas esta edição é raríssima. E nós conhecemos todos os atuais e os antigos vendedores de mídia física em Belo Horizonte e região metropolitana. E isto não deve ser nenhum problema para você, não é, Emílio? Ligue para a Nelma, ligue para a Yasmini Varisto, para a Pérola Atrícia, para o Marcelo, para o Randolfo, para o Ricardo Belo, para o Cristóvão Bonfim, para o Denis Fernando, para o Fernando Sobrinho, para a Liliane. Ligue para o atual escritório da TVD Cine Show, do antigo escritório da BH Vídeo, da W Mix, da Cine Souza, Vídeo Locadora, da Bruno's Vídeo, da Cine Rex, da Drummond, do Padua. Quero o VHS duplo Titanic, com dublagem clássica, Empty Riches, em que Danton Mello faz a voz do Jack e Mônica Ross faz a voz da Rose. Sim, meu amigo. Ah, e Emílio? Sim. Aproveite e traga também a fita verde do Rei Leão. A seguir, ajuste o tracking do seu videocassete. A seguir, ajuste o tracking do seu videocassete. Olá! Boa tarde, mundo! Sejam bem-vindos à última LumeTV da temporada. Foram 40 programas ao longo de 2022 e agora é hora de a gente tirar umas férias. Mas não se preocupe, porque a LumeTV volta em abril, dia 2 de abril, com muitas novidades. Enquanto a nova temporada não chega, vamos relembrar momentos marcantes de 2022, conferir trailers e a agenda cultural agora para janeiro. Sejam todos muito bem-vindos à LumeTV de Ano Novo. Acabou! 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 A primeira parte da nossa agenda cultural, a afirmação modernista, segue em cartaz nas galerias do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, até o dia 5 de fevereiro. São diversas obras de artistas do modernismo e pós-modernismo. A entrada é gratuita e o Palácio das Artes fica na Avenida Afonso Pena, 1537, no centro da capital mineira. A Câmara 7, Casa da Fotografia de Minas Gerais, localizada na Praça 7, centro de Belo Horizonte, recebe até o dia 4 de fevereiro a mostra Retratos de Limerci Forlã. São cerca de 7.500 imagens feitas por Limerci Forlã em Poços de Caldas. A mostra também comemora os 150 anos da cidade. O Centro Cultural Minas Tênis Clube recebe até o dia 5 de fevereiro a exposição centenária, em homenagem à artista Maria Helena Andrés. São 63 obras de várias épocas de trabalho da artista, além de um documentário sobre sua vida. O Centro Cultural Minas Tênis Clube fica na Rua da Bahia, 2244, bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Vai até o dia 6 de janeiro, no Palácio da Liberdade, localizado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, à exposição Uma Noite Sagrada, Présépios de Minas Gerais. São diversos Présépios produzidos por artesãos do norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. A 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes anunciou a seleção de mais uma edição da Mostra Aurora. É uma sessão do evento dedicada a filmes feitos por realizadores com até três longas metragens na carreira, e que se caracteriza por trabalhos estético e narrativo representativos, em várias medidas, do que mais vigoroso se faz na produção brasileira contemporânea. Vão integrar e amostra sete títulos inéditos em pré-escreia mundial, escolhidos pela curadoria de Francis Wagner dos Reis, Lila Foster e Camila Vieira. São eles... A Vida São Dois Dias Uma coprodução Rio de Janeiro e Ceará, de Leonardo Moura Matheus As Linhas da Minha Mão, de Minas Gerais, de João Dumans Cervejas no Escuro, da Paraíba, de Tiago Neves Peixe Absal, do Rio de Janeiro, de Rafael Soar Solange, do Paraná, de Natália Tereza e Tomás von der Olsten Vermelho Bruto, do Descrito Federal, de Amanda Devulski e Xamã Punk, do Rio de Janeiro, de João Maia Peixoto. Todos esses filmes serão avaliados pelo júri oficial e concorrem ao Troféu Barroco e a prêmios de Parceiros da Mostra. A 26ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes ocorre em formato presencial e online entre os dias 20 e 28 de janeiro. Acabou, 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 acabou Uma combinação de terror e ficção científica vai invadir os cinemas em A Profecia do Mal, longa que estreia no Brasil dia 26 de janeiro e conta com distribuição da imagem filmes. O filme apresenta disputa entre o bem e o mal, tendo como alvo um clone de Jesus Cristo. Tudo começa quando uma poderosa empresa de biotecnologia consegue criar clones de pessoas já mortas a partir de poucos fragmentos de DNA. Ligada a ela, está um culto satânico que pretende roubar o Santo Sudário, um pedaço de pano que serviu de mortalha a Cristo após a crucificação, para cloná-lo e entregá-lo ao demônio. Terrorzão pesado. Confira o trailer. A Guerra dos Anjos Michael defendeu Lucifer quando ele abandu em hell. Laura! Como é meu artista? Good! Você queria me mostrar algo? A Shrouda de Cristo, o mais famoso objeto do mundo, e o mais sagrado. Eu acredito que a arte conta a história do nosso passado e hints do nosso futuro. Lucifer would've consumed us all if Michael hadn't stopped her. I mean... Pray he never finds his way out. Stop this desecration! Stop! He might choose her. So Michael, take my body, use it to defeat Satan. Michael, kill him. No, no, priest. Father Marconi's dead. I'm just... borrowing him for a bit. Lucifer will finally have a worthy home. It's why they stole the Shroud. They need its DNA. What's in me? In you, Jesus. A better Jesus. Have mercy! This is my responsibility. Hell shall come to earth. Michael! I will return to you as your god! Lucifer! Have you ever heard someone Eu sou da igreja, não bebo vinho, que nem cerveja. Eu te conheço, sei o que você gosta. Não bebo vinho, só bebo foca. Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Aí eu fui pra casa de braço dado Aí de braço dado é com dois soldados Aí muito obrigada Acabou 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 Segunda parte da nossa agenda cultural A partir do dia 10 de janeiro O Memorial Minas Gerais Vale Realiza diversas oficinas gratuitas Para alegrar a criançada aí nas férias Tem oficina de desenho comisal da pena Cada dia vai ser um tipo de desenho Então entra no site do Memorial para conferir a programação A oficina ocorre nos dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20 Das 10h30 da manhã ao meio-dia e das 14h às 15h30 Essas oficinas são para famílias com crianças de todas as idades E são 20 vagas por turma Telefone para inscrição é o DDD 31 33 43 73 17 Tem o festival Mini Teatro de Sombras Teatro de Bonecos do Grupo Girino Dia 14 das 15 às 17 horas São 20 minutos cada espetáculo E é voltado para crianças a partir dos 3 anos Tem oficina de bordados entre letras e linhas Bordando escritores mineiros com Isabela Brandão Dia 14 das 10h30 ao meio-dia Para adolescentes a partir dos 16 anos Oficina Teatro de Sombras com o Grupo Girino Dia 15 das 10h30 ao meio-dia Para crianças a partir dos 6 anos Oficina de Bordados Cartões Bordados Bordado em Família com Isabela Brandão Dia 21 das 10h30 ao meio-dia Para crianças a partir dos 7 anos Oficina Bonecos de Fantoche com o Grupo Girino Dia 22 das 10h30 ao meio-dia Para crianças a partir dos 6 anos Oficina Memórias Efetivas Percursos e Patrimônio da Cidade Com Liliane Moreira Juliana Silva e Zélia Lopes Dia 24 das 13h30 às 15h30 Para adolescentes a partir dos 16 anos Oficina de Papel Artesanal com Plantas e Sementes Com Marislaine Freitas e Danilo Silva Dia 25 das 13h30 às 15h30 Para crianças a partir dos 10 anos Oficina de Máscaras com Michael Jefferson e Nayara Salles Com desfile ao final Na Casa da Ópera Dia 26 das 14h às 16h Para crianças entre 6 e 12 anos Oficina de Teatro de Marionetes Com Wesley Vilarino, Juliana Silva e Marislaine Freitas Dia 27 das 13h às 16h Para crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos Oficina de Bordados Desenhos Bordados Bordado em Família com Isabela Brandão Dia 28 das 10h30 ao meio-dia Para crianças a partir dos 7 anos Lembrando mais uma vez O telefone para se inscrever nas oficinas É o DDD 31-33-4373-17 Todas as oficinas são gratuitas Será dado 15 minutos de tolerância Após esse prazo A vaga passa para quem já estiver no local Darkflix Confira agora os filmes que chegam A plataforma de Screaming dedicada ao terror Em janeiro Dia 3 Pequena Loja dos Horrores de 1960 Dia 5 Inverno de Sangue em Veneza de 1973 Dia 8 Você Deveria Ter Partido de 2020 Dia 10 Doctor Who e a Guerra dos Daleks de 1965 Dia 12 O Segredo de Mary Healy de 1996 Dia 15 Eu Vi o Diabo de 2010 Dia 17 Combustão Espontânea de 1989 Dia 19 Ano 2150 Invasão da Terra de 1966 Dia 22 Verão de 84 De 2018 Dia 24 Paganino e Horror de 1988 Dia 26 O Incrível Homem que Derreteu de 1977 Dia 29 Dia 29 O Teatro dos Contos de Fadas de Chile e Duval de 1982 A Darkflix teve um upgrade e agora se chama Darkflix Plus A assinatura continua com o mesmo valor Nove reais e noventa e nove centavos Mas a atual plataforma será descontinuada Desse modo Os assinantes deverão fazer um novo cadastro No novo aplicativo ou no novo site Lembrando que o novo aplicativo Já está disponível nas principais marcas de Smart TV Cine Santa Tereza Tem mostra do estúdio Ghibli Tem mostra hip hop no cinema E muito mais agora em janeiro Vamos começar aqui com a mostra dos estúdios Ghibli Dia 3, 16 e 30 O Castelo Animado Dia 4 As Memórias de Mahni Dia 5 Pônio Dia 6 Da Colina Cocurico E dia 7 Meu Amigo Totoro Aí depois a mostra volta no dia 18 16 e 30 Porco Rosso Dia 19 O Mundo dos Pequeninos E dia 20 A Viagem de Shihiro Dia 25 Túmulo dos Vagalumes Dia 26 O Reino dos Gatos E dia 27 O Serviço de Entregas Da Kiki Voltando pro comecinho aqui do mês Tem a mostra ficções urbanas Hip hop no cinema Dia 3 19 horas Faça a coisa certa Dia 4 Breaking Dia 5 Colors As cores da violência Dia 6 Warriors Os Selvagens da Noite Dia 8 Perigo para a Sociedade Dia 11 Lagrões de Carro Dia 12 Juice Uma questão de respeito Dia 13 Jogamento Night Uma Jogada do Destino Dia 14 O Ódio Dia 15 Até as Últimas Consequências Dia 18 Fique Rico Ou Morra Tentando Dia 19 Basquiar Traços De Uma Vida Dia 20 Oito Maio Rua das Ilusões Dia 21 Tupac Ressurrection Dia 22 Notorious Big Nenhum Sonho É Grande Demais Dia 25 Divertidamente Dia 28 O Rei Leão Dia 29 Festa no Céu Dia 7 19 horas Tem a mostra Mais que Amigos Com os curtas Os Filmes Que Não Fiz Nada Com o Seu Sangue Com o Seu Sangue Pagará Estado Itinerante E Revertere Ad Locum Tum Dia 10 19 Sessão comentada Do filme Kevin De 11 A 15 De Janeiro Às 16 E 30 Tem o terceiro Festival Infantil de Cinema de BH Cinema de Brinquedo Dia 17 19 Tem a pré-estreia Comentada Do filme O País Da Porno Chanchada Dia 21 16 E 30 Tem a sessão Azul Moana Um Mar de Aventuras Dia 24 19 Tem a sessão Comentada Mais o lançamento Do livro Planeta Simbiótico Dia 28 19 Semana Dos Povos Indígenas Tem a sessão Comentada De A Mãe De Todas As Lutas E Dia 31 Encerrando A Programação Às 19 Horas Tem os Furtas Belize Quando a gente É junto Preciso dizer Que te amo Dentro aí Do Cine Diversidade Os ingressos São gratuitos E podem ser Retirados No site Disque Ingressos Ou na rua Estrela do Sul 89 Bairro Santa Tereza Em Belo Horizonte E fim de ano É aquela coisa Tão louca Porque assim Enquanto você Tá gravando Um vídeo Pra internet Tá passando Um carro De som Anunciando As promoções Do supermercado Do seu carro É muito legal Mas o que eu queria Falar nesse vídeo Na verdade Não era Exatamente isso Não Era sobre O embrulho Os embrulhos De presente Porque Quando a gente É criança Tem duas datas Principais Em que nós Ganhamos muito presente Que é Natal E o aniversário E aí é legal Porque É aquela coisa Da mãe Na verdade Ela não quer Que a gente Bagunce Toda a casa Jogando papel Pra tudo Encontralado Então ela fala Que é pra gente Pegar o embrulho E pôr Embaixo da cama Que é claro Fica mais fácil Dela varrer Depois Mas aí Pra incentivar Ela fala Que é pra gente Pôr embaixo Da cama Pra ganhar mais Isso principalmente No aniversário Mas aí na verdade Quando a família É muito grande Todo mundo Reutiliza o papel Várias vezes Então vem uma tia Compa um presente Numa loja A loja embrulha Com papel lindíssimo Aí essa tia Vem e me dá O presente No aniversário E aí Eu Ponho O papel Embaixo da cama Aí depois É aniversário Da minha prima Que é que minha mãe Faz Pega esse papel Que tá novo E embrulha o presente Da minha prima E dá pra ela No aniversário dela Aí a minha prima Pega esse papel Bota embaixo da cama Pra ganhar mais presente A mãe dela Pega esse papel Tá novo ainda Embrulha um presente Que vai dar Pra minha mãe No Natal E aí A minha mãe Pega esse embrulho Do Natal E embrulha o presente Que vai dar Para o meu tio No aniversário dele Do ano seguinte E aí esse papel Vai passando De mão em mão Vai e volta Tanto nas famílias Que quando Os mais velhos Da família morrem Esse papel Ele já está tão Enraizado Na cultura familiar Que ele tem que entrar No inventário Ou no testamento Da família Ele passa a ser Conhecido ali Como um bem Material Da família Isso é fato Acabou 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 Vamos ao segundo trailer Da tarde Animação 100% brasileira Da produtora Imagine Animation Chefe Jack O cozinheiro aventureiro Ganhou no início do mês O trailer E o pôster oficial O filme marca a estreia Do diretor mineiro Guilherme Fiusa Zenha Na direção de uma animação E conta a história Do cozinheiro Jack Um rapaz vaidoso Que se mete em diversas aventuras Para conseguir os ingredientes Mais raros do mundo E completar suas receitas únicas Com a dublagem Do também mineiro Danton Mello O filme é uma coprodução Com a Pixel Produções E a Ciclos E com co-distribuição Da Sony Pictures E Cinearte Confira o trailer Chefe Jack na área Com sua própria prima É de romper os peixos E vou provar para todo mundo Que sou o melhor cozinheiro aventureiro Que já existiu Majestade Eu odeio o azeitunelo Ah não Não vai ser assim mesmo Vou participar da convergência de sabores E aí Vai ser meu assistente? É tudo o que eu sempre quis As Ilhas Culinárias É lá que está a aventura Provaremos nossa doce vingança Contra o grande chefe O Jack Ei, não se preocupa Que a prova está no papo A prova desandona, minha gente Parece que o jogo virou Não é mesmo Trinta segundos para o fim da prova Cinco Tudo o que você precisa, meu filho Quatro Está em tempo Três Dois Dois Um Pelo menos Não estamos em último Nós estamos em último Gente, e 2022 está chegando ao fim Com um misto de sensações ainda indescritíveis Em um ano que tivemos resquícios de pandemia da Covid-19 Guerra na Europa Eleições no Brasil Copa do Mundo Alguns momentos ficaram marcados em nossa memória Rússia faz novos bombardeios da capital ucraniana Kiev e também Zaporija 99,8%, 84% dos votos apurados Com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva A Universal Pictures divulga o primeiro trailer de Open House Novo longa Escrito e dirigido pelo aclamado cineasta Christopher Nolan Com previsão de estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de julho deste ano O que nós imaginamos um futuro O que nós imaginamos um horror 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 O que nós podemos confiar O que nós imaginamos um horror 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 Que começou com um tapa cinematográfico E terminou com um idiota pendurado Na frente de um caminhão É, meus amigos Esse foi 2022 O que nós imaginamos um horror O que nós imaginamos um horror O que nós imaginamos um horror E aqui o Biu Bora, Biu Que testreza O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Que testreza Aqui resolveu inovar Desceu do queijo mais alto Foi desfilar no frontispício da alegoria Está atracado no chassi Como uma aranha arreganhada Bate o sino pequenino No centro de Belém Mais um ano terminando E eu sem ninguém Estou encalhado, sem trabalho Triste pra chuchu Na verdade, esse ano eu só tomei Acabou 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 Batem a porta Conta a história De uma família Que é feita refém Por quatro estranhos Armados A jovem e seus pais Precisam fazer uma escolha Impensável Para evitar o apocalipse Enquanto estão com acesso Limitado Ao mundo exterior Para evitar o apocalipse Oi, there Can I talk to you For a little bit? You have to come inside Right now There were four of them What do we say? You shouldn't make things up When we're talking about Can you open the door, please? They're breaking in! I'll cut you, baby We're not here to hurt you But you have to stay here In the cabin with us Families throughout history Have been chosen To make this decision Your family must choose To willingly sacrifice One of the three of you To prevent the apocalypse We're not sacrificing Anyone For every note you give us Hundreds of thousands Of people are going to die It's really happening Speed up Close your eyes Will you make a choice? You have to somehow Trust us We're normal people Just like you It doesn't matter None of us believe you We will never choose anyone When? 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 I'm afraid the rule is That no one's allowed to leave Until you choose Do you really think It's all just a coincidence? I have to believe that My son is gonna die His name is Charlie As a mother I am begging you You're the only one Who can stop this Andrew, I saw something There was something in the light But I feel it now I'm taking my family And I'm leaving Andrew, stop there! If you fail to choose The world will perish We've been given the chance To decide the fate of everyone Time's running out of the world I'm scared There is nothing more flawed And perfect in this world Than our family Please make a choice Always together Always together Never last for the last time Will you make a choice? Thank you very much for listening to the R.H. Por favor, pode se sentar Bom, então O motivo De termos chamado O senhor aqui É que não iremos mais Precisar dos seus serviços Em 2023 O senhor está demitido Alguma pergunta? Não A sua avaliação de desempenho Foi péssima Foram quatro anos Em que o senhor se mostrou Inapto Nós só não tiramos antes Porque, infelizmente O senhor tinha aí Uma Estabilidade No cargo E um processo de impeachment Demoraria mais tempo E tal Mas Enfim A última reunião Que fizemos Com Os mais de 200 milhões De Sócios Diretores Da empresa A maioria Decidiu Por não Continuar Com seus Trabalhos Ou seria O seu Desserviço Foi péssimo Sua avaliação De desempenho Foi Horrosa Se se mostrou Completamente Incompetente Mas De certo modo A culpa também Foi nossa Já que o senhor Havia Passado mais De 20 anos Um cargo Talvez um pouco Menor E que não fez Nada E Acabamos dando Essa promoção Para o cargo De presidência E Se mostrou Incompetente Para o cargo Então agora Chegou a hora Vamos assinar Sua carteira Dar baixa Aliás Na sua carteira O senhor pode Se retirar Não Poderemos dar Uma carta De recomendação Até porque Não recomendamos O senhor Para ninguém Desejamos Seria falso Na nossa parte Desejar Boa sorte Para alguém Que a gente Não goste Mas Siga aí Seu caminho Talvez Nas milícias O senhor Consegue mais sucesso Já que o senhor Tem realmente Experiência Nessa área Então Talvez Com as milícias O senhor Possa Seguir A carreira Porque como deputado E principalmente Agora como presidente O senhor se mostrou Totalmente Incompetente Não chora Não vai dar Uma de maricas Agora Para começar Eu não sou psicólogo Quer fazer o que? Eu não sou Não tomo chora Aqui na minha frente Que eu odeio Marmanjo Enfim Para com isso Vaza Queria ser educado Mas Já que não Não dá para ser Então Rua Chispa Some Passa Show Já vai Tarde Tchau Está na hora De Jair Tem esses funcionários Que não Entendem Na hora Pena que Deveria Demitir Esse aqui E esse aqui Também Mas Esses ainda Têm estabilidade No cargo Anota aí Que são os próximos A lista Governador de Minas Gerais Prefeita de Vestasino Não sei não Já estão dando trabalho E bateu saudades Realezas políticas Esportivas E culturais Nos deixaram Xion Não sei não Não sei não Não sei não Não sei não É que a viola Fala alto No meu peito E toda moda É um remédio Pros meus desenganos Aumento rápido E de amor Filosofia E foi esse Eu que dizia Minha vó Pode espalhar Com o pai A mão do que só Você precisa De um homem Pra chamar de seu Vejo que esse homem Seja eu Ei 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 I'm gonna live forever I'm gonna learn How to fly I've been Coming together People will see me And cry Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém O meu cartão de crédito É maravilha Mas viu Passa a sua cara Que a hora tá queimada Pra gente ficar sem E para você Qual foi o momento Cultural inesquecível De 2022 Pra mim Difícil falar de apenas um Eu posso começar falando aqui Olha Do lançamento do meu livro Pelo caminho Um marco Na minha carreira E Daqueles eventos Em que eu fui Para me divertir Talvez uma semana Lá de julho De 2022 Em que eu pude rever Titanic No cinema Dentro da mostra Entre Águas e Aventuras No Cine Santa Tereza Na mesma semana Participar do show Da banda Ahá No Expo Minas E na mesma noite Do show Voltar A uma maratona No Cine Humberto Mauro Uma maratona Dedicada Ao Tim Burton Então momentos inesquecíveis Que sois O que é o que é? O que é o que é? É isso! Nas minhas A CIDADE NO BRASIL E para o Marcos Tadeu, qual será que foi o momento inesquecível para o nosso crítico de cinema? Oi pessoal, Marcos Tadeu aqui. Gente, falar que eu tive uma experiência fantástica, que eu fui há pouco tempo, que foi o Teatro Tempos de Errância, lá no Centro Cultural FMG. Falar que eu amei demais, gostei demais. Fui em dois dias, um dia para assistir, outro dia para trabalhar, tive a honra de trabalhar nesse evento. E foi muito bom, gostei, saí de lá impactado, é uma espécie extremamente potente e valeu muito a pena. Fiquei feliz, saí satisfeito, saí pensativo, gosto dessas coisas. Uma experiência que eu tive foi em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. O filme que lançou no cinema, na época eu fui na estreia, ainda levei meus tios e a gente saiu com a cabeça explodindo. É um filme incrível, eu adorei. Esse filme está no meu top 1 dos filmes de 2022, eu gostei demais. Então, só tenho a agradecer por ter visto esse filme no cinema esse ano. Mesmo sabendo que ele já tinha vazado na internet, eu escolhi ver ele no cinema oficial e foi muito bom. Então, com certeza, é uma das experiências que eu mais vou guardar durante esse ano. Então, é isso que falou, até a próxima. Gente, a LumeTV se despede, desejando a todos um feliz ano novo, repleto de paz, de amor, mas principalmente de saúde. Um brinde à vida, um brinde à alegria, um brinde ao amor, um brinde à paz, um brinde ao respeito. Fiquem com Deus, um excelente 2023, e se Deus quiser, a gente volta em abril. Até mais. Fui. Tchau. Fui. 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 Se inscreva no canal.